E aí, gente? Vamos conferir hoje um tablet bem barato da AliExpress que muitas vezes, em muitas promoções, sai por menos de R$200. Esse é o tablet Preton, ou Preton Tab 8, que é o modelo que eu vi que tem um Tab 11. Tá aqui com o número de devolução, porque ele foi pro lugar errado, eu tive que ir buscar. E eu paguei menos de R$200 nele, mas faz um mês, mais ou menos. Eu demorei muito pra fazer esse unboxing aqui. Esse valor que tá aqui também não é exatamente ele, tá? Porque eu acho que eles retiraram o valor do frete. É um produto bem interessante, ainda mais pra, às vezes, coisas simples, estudo, pra você trabalhar, né? É óbvio, por ser tão barato assim, não vai ser aquele tablet, nossa, eu vou ficar jogando horrores com ele. Não, nada disso. É algo mais tranquilo e, às vezes, o pessoal até compra também pra crianças, né? Eu fiz um vídeo recentemente de um outro modelo, um pouquinho mais caro, de outra marca. Só que esse aqui tinha parecido tão barato, mas tão barato, que acabei comprando dois. Que depois até a gente pode dar de presente ou, sei lá, revender, alguma coisa assim, né? Então, vou aqui mostrar pra vocês um modelo só. Esse produtinho aqui parece muito interessante, porque no mercado nacional você não encontra nada desse tipo. E tem gente até revendendo. Uma coisa que estão revendendo demais é tablet e outra coisa projetor. Esses produtos, eles estão com muito foco. É um produto de um nicho específico e que você sempre, quando encontra aqui no mercado nacional, encontra eles em um preço muito elevado. Então, tá aqui o nosso tablet. Chama atenção pelo 8 de RAM, mas olha só o peguinho aqui, que é 4 mais 4, tá? No caso, o pessoal me ensinou até a desativar um desses 4, que ele é compartilhado com memória. E usar só os 4 que, às vezes, tendem a desempenhar melhor, tá? Tab 8 aqui, ou Tab 8. Android, tablet, PC. A cor que eu escolhi foi a normal mesmo, a cinza escuro. Ele tem uma resolução de 800x1280 e tem as câmeras frontais, mas são bem simples. O outro que eu comprei, que era mais caro, era simples. Então, esse aqui será mais simples ainda. E tem uma bateria de 5.000 mAh, então deve durar bastante. E Android 13 já, pelo menos o que informa aqui. 4 GB de RAM, mas 64 de RAM, de ROM, é o que você deveria considerar mesmo, sem ser aquele 18, tá? Essa parte, assim, os chineses não precisariam colocar exatamente. Tipo quando vendiam antigamente aqueles celulares, que era câmera interpolada. Ah, difícil abrir esse aqui, tá? Ferro. Apanhei muito. Eu também quero comparar hoje, porque eu tenho um aqui que eu comprei há um ano, mais ou menos, quando ainda estava mudando, remessa conforme naquela mudança, vocês lembram? Esse aqui é um da Lenovo. Ele foi cerca de 600 reais a um tablet mais caro. Queria mostrar o que tem no tablet mais caro, cerca de 3 vezes mais o valor desse aqui e todos eles da China, né? Então, porque eu poderia comparar com o tablet mais caro vendido no Brasil, mas às vezes eles vendem um tablet muito semelhante a esse, bem mais caro no Brasil. Tá aqui ele. As proteçõezinhas aqui. Tab 8. E tem provavelmente só carregador e cabo aqui para o carregador. Lembrando que é um padrão EU, Europa, europeu. Não se esqueçam disso, porque tem muita gente que confunde com o padrão americano. O padrão EU é aquele que tem essa tomada aqui, que é mais semelhante a nós. Vai faltar o do meio, né? Mas vai funcionar de boa, sem problemas algum, nos nossos, nas nossas tomadas, nos nossos equipamentos. Ó, o cabinho dele aqui é um cabo tipo C do próprio tablet, né? Que a entrada dele é essa, mas a saída é normal USB. Até para colocar aqui ou colocar no teu computador, né? É muito mais fácil ser assim. Então, esse ainda é padrão sendo adotado. Mas é interessante que esse tablet, ele já venha com o quê? Ele já vem com tipo C, né? Isso é muito legal. E o bichinho aqui, ele é um pouco menor do que aquele que eu tinha mostrado para vocês uns vídeos atrás. Até porque aquele era de 10 polegadas, esse aqui é de 8, né? Então, é menor. Quase o tamanho da minha mão aqui. Ainda assim, é grande, né? Você não vai ficar andando com isso aqui no bolso. Embora eu já tenha visto, pessoal, andando com isso aqui no bolso. O tamanho aqui, então, é de 20 centímetros e meio. Praticamente 21 por 12 e meio. Interessante. Tem essa película aqui mostrando o que esse tablet tem. A proteção básica dele. Tem que remover, né? Deixa eu ver aqui, ó. Please peel off this mask after application completed. Então, já vem com um... Deixa eu ver. É, já vem com a película pré-aplicada. Isso é legal. Sempre é bom porque eu até esqueci de comprar qualquer coisa para proteger ele. 8 polegadas, 5 mil baterias. Tudo que eu já falei aqui, né? Então, nem precisa repetir, não. Então, está aqui o amiguinho. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte de trás. Pre-tone. Logotipo. Duas câmeras. Provavelmente mal. Uma funciona bem. Imagina duas. Tem um ledzinho para tirar fotos. Aqui nós temos uma conexão para o fone de ouvido. Isso é bom. É o P2, né? T-R-S também. Aqui uma entrada para cartão de memória. E aqui o USB tipo C. Não tem entrada para SIM, tá? Eu acho que você poderia usar o SIM. Eu posso procurar depois. Mas não tem entrada para SIM. Botão aqui de ligar e desligar. Botão de aumentar e diminuir o volume. Tem também aqui um pequeno sensorzinho aqui. Tem uma câmera frontal também. Bem do lado, né? Centralizado. Nesse canto aqui não há nada. Aqui embaixo tem um speaker que cobre toda a parte de baixo aqui. Depois tem que ver a sua... Ver se ele é bom mesmo ou se é para quebrar galho. Eu acho que provavelmente é para quebrar galho. Já vou ligar também aqui. Tab 8 Plus. Esse aqui é o modelo Plus, né? Não sei exatamente a diferença do modelo Tab 8 para o Tab 8 Plus. Mas já estavam vendendo esse barato. Então, tá bom, né? Melhor assim do que pegando o mais básico. Vamos ver como tempo demora também para iniciar ele. Foi até rápido. Vamos ver aqui. Eu acho que eu não consigo mudar a opção de brilho, né? Vocês estão vendo que está bem brilhoso. Eu posso dar uma ajustadinha na câmera aqui. Para facilitar por enquanto. Que aí vocês selecionam a linguagem. Fazem as configurações básicas. Tela responsiva. Estou vendo já que eu consigo enxergar aqui bem dos cantos. Isso é legal, tá? Porque eu estou olhando assim de cantinho. Dá para enxergar bem. Não é perfeito, gente. Tudo que eu avalio, eu avalio também com relação com o valor que eu estou pagando, tá? Eu não vou cobrar um desempenho, uma tela de um produto de 2 mil, de mil reais. Um negócio que eu paguei 180. Então, assim, considerando tudo isso, está bem a tela. Está legal. Eu vou escolher português aqui. Demorei para achar, né? Brasil. E vou iniciar. Olha, gente. Estou fazendo as configurações do tablet. Apareceu para mim essa imagem aqui, né? Configura esse tablet para uma criança. Assim como o Bimax Kids, eles também têm um modo para crianças. Porque eles sabem que, geralmente, os pais vão comprar esse tipo de produto para crianças. Então, se esse é o teu foco, sim. Existe um modo específico já na configuração do tablet para você configurar para uma menor de idade, uma criança. Feitas as configurações básicas, outra coisa que você consegue perceber de cara é que, embora você tenha um produto grande, tem uma grande parte da tela aqui ficando utilizada, né? Então, eu vou ver aqui, ó. Cerca de um centímetro e meio. Quase dois centímetros. Eita, estou arrumando o negócio aqui. Desculpa. Quase dois centímetros, né? E aqui desse lado também há algo parecido, acredito eu. Vamos ver aqui. Quase dois centímetros também, tá, gente? No canto não é tanto, oito milímetros, acho que oito milímetros em cada canto. Mas ele realmente perde muito aqui, né, na parte de baixo, na parte de cima. Então, é uma coisa, né, que nota-se que é um produto de mais baixo custo. A tela está ok, mas se você olhar um pouquinho de perto, você já nota também alguns granulados, alguma coisa assim, em relação à densidade de pixel pela resolução, tá bom? O tamanho da tela, a resolução da densidade de pixel final. Eu percebi também que as câmeras aqui, elas são bem simples, bem lentas. Então, ó, estou com a câmera aqui de cima. É mais para quebrar o galho. Está até melhor agora, ó. Está até mais fluido agora. Vou tirar uma foto minha aqui. Olha lá. Fica assim a foto. E realmente está... Ah, não. É por conta da tela. Não, não. A tela está reproduzindo bem. É isso mesmo que está pegando. É que a camerazinha frontal é bem simples. É isso mesmo, tá? Mas está melhor agora. Sabe o que eu fiz? Ele está meio lento. Eu fui pegar alguns aplicativos do Play Store, também não estava legal. Eu fiz aquela dica que tinha me dado. Então, fui em configurações aqui. Eu fui em Memory Extension e deshabilitei aqui o Run Extend, tá? Que aí eu deixo somente a RAM mesmo, 4 GB de RAM. Porque fazendo isso, aparentemente gera mais bugs do que outra coisa. Vamos aqui no CPU-Z. Dá uma olhada no básico desse tablet aqui. Cortex ARM A55. Nós temos aqui cerca de 8 núcleos A1.80. Não, na verdade é 4 desses A1.4 e o 4 A1.8. A GPU é o Mali G57. Não tem nenhum carregamento no momento, né? Da GPU. Outras informações do dispositivo. Aqui está falando que o modelo é o L8. A marca ali é Prital mesmo. A resolução está certa, 800x1280, 188 dpi, né? Isso aqui que eu falo. Você percebe, olhando mais de perto aqui, que realmente a densidade de pixel é baixa. A memória interna que é de 55 e está atualmente utilizável 53. E outras opções nós não temos, tá? Opa, propaganda. Muito interessante. Outras opções não tem não. Não aparece nada, tá gente? Também tem o AIDA com alguns detalhes a mais, mas no geral mesmo, no AIDA que já aparece o espaço de armazenamento de 64, que é mais condizente com o que ele é vendido, né? Ali aparece o modelo Tab Plus. Aqui aparecem algumas informações a mais do que, por exemplo, no CPU-Z, né? Ó, também está atualizada aqui agora a frequência de cada um dos núcleos. São 8 mesmo. A tela aqui é daquela forma mesmo, essa parte da tela está tranquila, está condizente. A bateria, nós temos aqui 74% de bateria, está descarregando, né? 5.000 mAh. Tranquilo nessa parte. A versão do Android realmente é a versão 13, datada lá do 5 do 10 de 2023, acredito eu. Temperatura que está informando aqui no momento é de 30 graus da bateria. Sensores, não temos muitos sensores nele, né? No máximo ali um giroscópio. E o básico mesmo, tá? Do tablet. Não vai ser muito forte, porque aqui joga os pesadões. Eu vou até depois colocar um benchmark aqui no 3D Mark para vocês verem. A câmera também, eu não mostrei para vocês a câmera traseira, né? Então, opa. Deixa eu mostrar para vocês a câmera traseira aqui. Que assim, é bem simples. E essa aqui está pior do que a frontal, porque aqui é meio lento, ó. Eu mexo aqui, ó. Está vendo? Tirar uma foto aqui da minha mão paradinha. Eu tento parar, tirar uma foto. Pelo menos ela tem mais cores do que a câmera frontal. Até parece que ela não está sofrendo nesse caso, mas ela sofreu bastante para tirar, né? É uma câmera bem simples, ó. Está aí, ó. Você mexe e ela apanha bastante, é bastante mesmo. É um pouquinho inferior àquele Bimax que eu testei, embora eles sejam parecidos. YouTube funciona bem, ainda mais quando você muda aquela parte lá da RAM, certo? Esse aqui é o meu vídeo mais recente do S23. Quem quiser ver depois, Samsung muito bacana, tá? S23 aí. Esse vídeo está em 4K, então é interessante testar para ver como que o smartphone, o tablet, no caso, vai lidar com 4K. Mas, ó. Ele aceitou aqui, então, né? Está destravado, eu posso ver em 4K sim, 2160p. Só que não é recomendado, eu acho que é mais fácil você ver em Full HD, tá bom? Vou colocar teste, teste válido. Então, vamos dar uma olhada. Vamos lá com o que se sai. Entendi. Esquentando aqui embaixo, tá? Eu vou abaixar um pouquinho do volume agora. Só para ficar mais fácil. Está indo bem até em 4K, tá? Mas já está começando a esquentar muito aqui na parte de cima. Muito não, mas está esquentando. Na câmera é um pouco difícil de mostrar exatamente, porque a câmera dá uma desorganizada no que eu estou vendo aqui. Então, aqui é mais fácil. Vocês viram que eu estou vendo que eu tento aproximar, tá? Tem esse problema também. Mas não é que está indo bem até em 4K, sem mexer em muito. Assim como o BIMAX também, engraçado. Mas eu acho que o ideal é que vocês usem mesmo o Info HD para até, quando você quiser sair, ver outro vídeo e mostrar lentidão, né? O Info HD vai bem melhor também, é mais rápido, mais responsivo. Mas ainda assim demora um pouquinho para virar para um lado, para o outro. Demora um tempo, né? Mas está indo bem, gente. Reproduziu legal. Vamos dar uma olhadinha também na qualidade de áudio agora, qualidade sonora. Bem básico o áudio, vocês viram aí. Não é muito alto. O teu smartphone será mais alto. Não tem aquela profundidade dos instrumentos que você consegue saber todos. São bem juntos ali. Só que mesmo que você aumente ali, não vai estourar também, tá? Então vai quebrar um galho legal para o preço desse tablet. Aí, gente, esse aqui é o tablet da Lenovo. Eu paguei uns 600 reais há uns 10 meses atrás nele. Hoje nem sei quanto que estão vendendo ele no AliExpress, tá? Nem sei se tem dele ainda. Mas é um tablet que tem a melhor qualidade. Então, para vocês verem, né? Aqui, ó. As bordas aqui, elas não são aquelas botas grandes que nós temos aqui, né? São mais condizentes, mais ou menos 0.7, 0.8. A qualidade da tela também será melhor do mais caro, óbvio, né? Veja que é bem mais nítido aqui, né? Por conta da densidade de pixel também. A câmera será um pouquinho melhor também. Embora a câmera de tablet não dá para a gente querer demais. Sim, ela será melhor. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Deixa eu tirar aqui de... Olha a diferença aqui, tá vendo? Ela pegou mais detalhes. Eu vou tirar uma foto aqui também. Uma minha. Para comparar com aquela foto que eu tinha tirado. Aquela foto frontal. Olha como que tinha sido, né? E olha essa aqui, ó. Aí essa aqui nos traz mais cores, né? Essa aqui é uma camerazinha melhor mesmo. E a frontal dele, a traseira também é bacaninha. Mas isso aqui é o que você conseguiria pagando mais, ó. Não vai ser aquela lentidão toda, tá vendo? Não vai ser do nível de uma câmera de um smartphone de 800, 900 reais. Não espere isso. O espírito nem estava tão alto. Mas ele não... Mesmo que eu mexa aqui, ó. Ele não sobe tanto, desce tanto assim, não. Poderia botar bem aqui, mais ou menos. O do Lenovo consegue níveis de brilho bem mais distintos, né? No baixo, baixa mesmo. E no alto, aumenta mesmo. Então, deixar bem assim para ficar perto deles. A parte aqui do Lenovo, por exemplo, no AIDA, vocês vão ver que aqui já se trata de um Snapdragon 680, né? Quatro núcleos Qualcomm Creo e quatro ARM Cortex-A73. Eles são diferentes aqui em frequência. A tela dele já é um pouco diferente também. Oferece mais densidade por pixel. Aqui já temos 220. Daquele lá era 189. Adreno 610 aqui. Mas olha só como ele é um pouco mais antigo. A versão do Android dele é 12 ainda. Se bem que deve ter atualização. Eu que há muito tempo não mexia com ele, tá? Agora que eu peguei assim, falei... Putz, faz tempo que eu não mexo com esse tablet aqui. Ele parece bem bacana e realmente é. Aí eu também tenho aqui os testes, né? O Benchmark basicinho aqui. Do 3D Mark que é o Wild Life, né? Eu vou começar aqui, mas eu nem sei como que vai lidar o Pre-Tone. Porque o teste é pesadinho por esse tipo de produto, tá? Esse aqui de baixo mesmo que tende a ser melhor já roda ruim. Então o de cima deve, assim, apanhar bastante se é que vai rodar. Ó, aqui tá carregando. Já tá... No carregamento você já vê a diferença. Esse aqui já começou. Esse aqui ainda tá indo. E mesmo esse aqui que tá indo, aqui ó. Tá 2.5 FPS, 2.9 FPS, né? Então, vocês verem que esses produtos, eles não estão de desempenho assim. Nossa, fenomenal para jogos e coisas desse tipo. Embora, claro, vários jogos vão dar certo. Ó, nós falamos aqui agora de 2 FPS, 2.2, algo assim, né? Se bem que não tá tão diferente assim. Ó, aqui até bateu 3 FPS. Tá indo bem aqui. Tá indo bem considerando o que eu esperava, mas eu esperava menos dele, né? Lembrando que, pelo que diz aqui no teste, ele roda o teste na mesma resolução independente do produto, tá? Então, é pra estar 2.560, 1.440. Na verdade, o contrário. 1.440, 2.560. É pra ficar assim nos dois. Então, é interessante. Vamos ver qual vai ser o desempenho final. Dá pra ver também a diferença da tela de cada um, né? A tela do nosso amiguinho aqui da Lenovo tende a ser superior. Eu acho que daqui a pouquinho vai acabar o teste também. Ele deve conseguir uma pontuação final ainda bacana. Acredito eu. Quer ver? Vamos ver aqui se eu tô errado, se eu tô certo. Ó, foi o mesmo nível. Olha, espantoso. Então, em relação ao gráfico dele, tá do nível parecido, pelo menos nesse teste básico aqui, com o do Lenovo, que é mais caro. Acredito mais que o problema, então, não seja o gráfico por si só, mas sim o processador escolhido, né? Vocês viram que demora mais pra acessar ali o teste do que o outro aqui, né? É bem interessante, olha. Foi um bom comparativo. Quase que eu deixo de fazer, mas realmente deu bom. Nível de bateria aqui ficou quase igual, né? De temperatura quase igual. E não esquentou muito mesmo, não. Interessante. Aqui fala embaixo, ó. Eles estão rodando, ó. 2.560, 1.440. 2.560, 1.440, tá bom? Então, isso que eu me surpreendi. A parte gráfica daí ficando do nível próximo ou igual a de um tablet mais caro, né? Acho que eles investiram tanto aqui em outras features do Lenovo que não investiram tanto assim no gráfico deles por si só. Então, gente, no resumo, lembrando sempre que esse produto custa mais ou menos 180 a 200 reais no AliExpress já com impostos, eu achei bem bacana. Para você fazer atividades básicas, dia a dia aí, fazer ali um texto, ver um videozinho, né? Bem tranquilo. Ou até para dar para uma criança, que geralmente é o foco deles. Tem uma até que se chama Kids. Esse aqui, quando você abre, já fala também sobre crianças. Então, eu acho que esse é o foco mais deles. Embora, claro, não impeça um adulto de usar. Então, se você quiser comprar para o seu filho, sobrinho, dar de presente para o seu neto, ache uma boa. Claro, ele tem uma idade mais baixa, né? Falamos aqui de 6, 7 anos, né? Não os adolescentes com 14, porque já são acostumados com algo mais forte até o celular deles, tá bom? É um produto bem interessante. Não vai encontrar nada no Brasil. Claro, no AliExpress, já na casa de 250, tem umas outras opções mais fortes ainda. Só que se tiver podendo gastar menos, esse aqui é um produto bem bacana. Tem o seu ponto negativo, a tela dele, vejam que ela pega pouco espaço do que poderia pegar nesse aparelho. O áudio dele não é perfeito. As câmeras, você só pode dizer que tem mesmo, que poucas pessoas vão usar. Mas eu vejo, sim, uma utilidade muito boa nele. Mas não se esqueça também, tá? Vai dar para a criança, lembre de controlar o tempo de tela. Não é para você abandonar isso aqui para ela ser o pai da criança, não, tá? O tutor da criança. Isso aqui é para um momento específico que você deixe na ela. Enfim, pelo preço, achei uma boa e recomendo. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. Tem também o Bimax, que vocês podem dar uma olhadinha no vídeo, também nos links dele. Também tem uma versão dele, que eu lembro que é o tablet 11, né? Então, deve ter um processador melhorzinho, deve ter um tamanho maiorzinho também. Aí, se eu achar, eu deixo para vocês também. Todos eles abaixo dos 250, 260, que é o corte do dólar, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau.